Avermedia Brasil, placa de captura e equipamentos de som para gamers. Links na descrição. Deixa eu ter toda a partida, mano. Vai, vai, vai. Deixa eu tirar aqui a batedeira, rapaz. Tá de punhadeira esse negócio aí. Nossa senhora! Ô, mas está estourando o motor? Que barulho foi esse? Fabinho! Ninguém entra na marcha, não! Fabinho, vai cair o motor. Vai cair o motor. Escuta o barulho. Olha lá, está jogando óleo no escapamento. Foi aí, galera, com o Fabinho. Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal CriseGamer. Que beleza, apaziada! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Farming Simulator 2017. E estamos iniciando, apesar de 31, da nossa série em busca do sucesso. Olha só, que bacana. Eu já estou aqui com o Neco. Fala, Neco, beleza, mano? E aí, Fabinho? Só na paz. Ô, Nacão. Beleza, irmão? Vamos que vamos, Neco. Você está com o tratorzão da Valtra, mas está muito sujo esse trator, Neco. Chega aí, vamos passar mágoa, Neco. Chega aí. Vem aí, vem aí. E é que eu estava lá no Farm 15, lá no Mood Map, e aí sujou tudo. Ah, você estava lá no mapa dos atoleiros, Neco? Caramba, mano. Opa, estava lá. Vamos passar mágoa aqui. E também estamos aqui com o Cachaceiro, que virou homem de família. Fala, Renanzinho. Ai, que beleza, cara. Aí sim. Galera, lembrando para você que é novo no canal, está aqui essa nossa série, que tem todo dia aqui no canal. Então, só a gente mudou os horários, né, Neco? Novos horários aqui no canal agora. Então, são 8h30 da manhã, né? É o novo horário, primeiro vídeo do dia, às 8h30. Às 11h30 da manhã continua sendo, e o vídeo da 6h30 foi para 5h30. Então, novos horários aí para vocês. E, Neco, estava na hora de levar isso, mano. Por favor, Neco. Rapaz, dá para tirar de pá a terra de cima do trator, rapaz. Você é louco. Ô, Neco, mas vem aqui ver uma coisa. Por que que a mangueira da lavadora é Wi-Fi? Cadê a mangueira? Não tem mangueira aqui, né? É via Bluetooth. É via Wi-Fi. Wi-Fi. Ô, Fabinho, eu vou lá vender o grão lá, mano. O que você vai fazer? Aonde você vai vender grão? Você está onde, Renan? Eu estou aqui na fazenda. Eu vou saindo aqui de caminhão. Cadê você? Estou aqui perto do silo, mano. No silo? Calma. Qual caminhão que você está? Estou com um Volvo aqui em vermelho. Mas de onde você roubou esse Volvo? Eu não tinha nenhum caminhão Volvo aqui na fazenda? Você está furtando quem? Ô, mas como assim, velho? Não tem? Agora é meu. Eu não vou devolver mais, não. Não, ó. Para a galera que está assistindo a nossa série, Renan, eles estão ligados. A gente não tinha nenhum Volvo aqui na série. O que você... Volvo vermelho? Eu conheço esse caminhão. De onde você tirou isso, mano? Eu achei ele na fazenda aí, mano. Eu peguei para mim agora. Ô, seu babaca, esse caminhão aqui é do vizinho. Não é meu, não. O que você está fazendo? Ah, dá nada, não. Depois nós dá cachaça para ele lá. Dá nada, não. Ih, vai ser preso. O Neco, ele pegou o caminhão do vizinho, velho. Meu Deus do céu. Ah, é. Então está virando trombadinha agora também. Além de cachaceiro, está virando trombadinha. Então agora o policial está virando trombadinha. Eu não estou gostando de uma coisa nesse caminhão, mano. O que? Está fazendo barulho estranho no motor. Olha a batedeira. Será que você não deixou cair uma garrafa de cachaça no motor, não? Porque está um barulho, mano. O que é isso? É isso, ó. Mano, eu estou com medo de... Não, eu vou assim mesmo. Dá nada, não. Você tem certeza? Não, vai estragar, não. Vai estragar, não, mano. Eu não vou atrás, não. Tá, eu vou lá trabalhar então lá com o Neco, tá? Ô, Neco, como é que está aí? Você já lavou o trator e terminou aí? Já é. Tá, então é o seguinte. A gente agora vai ter que preparar os campos para o próximo plantio. Só que, Neco, eu não estava querendo plantar hoje porque eu quero ver com a galera como é que vai funcionar. A galera que está assistindo a sede. É. O que será que rende a gente agora plantar? Porque eu não quero mais, tipo, aqui na sede. Eu quero expandir minha fazenda. Eu quero deixar minha fazenda grande. Eu quero ir para outro lugar, Neco. Eu quero... Aí sim. Eu quero arrendar o terreno hoje. Você me ajuda a escolher um? Vamos. Bora lá. Vai com a carreta ou vai desengatar? Eu vou deixar essa grade ali no canto. Espera aí. Deixa eu deixar ela aqui no canto, Neco. Só um minutinho que eu vou deixar ali no lado. Pode, eu acho que desacoplar. Vai ser menos peso para a gente levar. Vou estacionar aqui. O que deu lá com o Renan? Mano. Hã? O caminhão vai dar ruim, velho. Está raspando a marcha aqui, mano. Cara, você rouba um caminhão e ainda quer achar ruim, Renan. Toma vergonha na cara. Pelo menos tinha que estar uma coisa boa, né, velho? Pelo amor de Deus, não. É feio roubar, Renan. Você não tem vergonha? Além de fazer o furto, ainda... Ah, não. Pelo amor de Deus, ele não aguenta. Meu Deus do céu, não estou acreditando, mano. Ô, Neco. O que está acontecendo com esse menino aí? Eu não sei. A cachaça subiu no cérebro. A cachaça subiu no cérebro, né, mano? É. Bom, Neco, é o seguinte. Esse campo aqui agora já está pronto para a gente plantar. Está bonitão, preparado, né? Então a galera vai escolher. Deixe nos comentários qual seria a nossa opção mais viável. Porque assim, galera, em meu ponto de vista, o girassol e o soja está dando muito dinheiro mesmo. Algo que veio se destacando pra caramba aqui no Farm 2017. Lá no Farm 15, eu lembro que o Renan... Até pra quem não sabe, a gente tinha uma série lá. Essa série era igual essa aqui do Farm 17, né? Até tem o mesmo nome. Isso, o vizinho dá quebra tudo mesmo. Que legal no meu nome. Mas enfim, a gente tinha aquela série e aquela vez o que mais pagava lá era canola. Então a gente falava um granola, né? Olha, Renanzinho, vai vendendo canola. Um granola. Granola. Ai, meu Deus do céu. Vambora, Neko, vambora. Vamos ver, galera. Vamos, vambora. Esse campo... Ih, Neko, tinha que arar esse campo aqui depois, ó. Tá pronto já também. Quando a gente pega a grade e manda ver aí. Ô, vamos falar o seguinte. Deixa eu só ver. Vamos lá por cima. A gente sempre anda aqui por baixo do mapa. Vamos lá pra cima, Neko. Quer trabalhar pra lá. Bora. Vambora. Deixa eu virar aqui o meu trator. Tô aqui, então, com o tratorzão Transformers. E Renan, só uma pergunta. O que aconteceu que você pegou esse caminhão? Da onde você tirou isso, cara? Isso é do Dostofinho, esse caminhão, mano? Ah, velho, na moral, fiquei bravo, mano. Por quê? Na moral, fiquei bravo. Ah, velho, não, 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 não. O que que deu? Ô, Neko. O caminhão estragou o motão e não quer subir. Olha lá, Fabinho. Olha o dono da fazenda passando lá embaixo com a caminhoneta. Olha lá, Fabinho. Era Dostofinho. Olha o Dostofinho, mano. É. Avisa o Renan que ele tá indo pra lá, mano. Ô, seu mula, vai lá devolver o tratorzão. Devolver o quê, mano? O caminhão, pô. O caminhão fudiu. Ô, dono, chegou. Você tá pegando o caminhão. Você tá pegando o caminhão, rapaz. Não aguenta a subida, a subida. Foi um barulho dentro do motor. Que dançam, fumaça. Era que cumpriu de fumaça, mano. Rebentou o cãibro do caminhão, então. Ah, na moral, eu vou bater nesse vizinho, mano. Tá, você tá onde? Você tá onde, Renan? Tem os caminhões tudo fodidos. Tá perto da cidade aqui, na subida aqui, mano. Tá, pera aqui, ô, Neko. Tão chegando aí, mano. Vamos lá, Neko. Ô, cuida pra polícia chegar lá. Coche, 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 coche. Pô, véi, na moral, véi, ô. Eu vou picar o pé nesse caminhão, mano. Na moral, eu vou picar o pé, mano. Liga a luz aí, Neko. Liga a luz aí, por causa desse. Se tiver guarda, vai dar ruim pra nós. Ah, véi, na moral. Já tá ligado. Tá, belezão. É a morte dele que eu não trouxe o meu 38. Não dá uma barra nesse pneu aqui, mano. Eu vou ficar doido aqui. Desce aqui, desce aqui. Tô perdido aqui, mano. Acho que é por aqui. Não, não, não. Vai reto. Vira, 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 vira. Aqui, né? Vira. É aí, vai, vai. Tô indo, tô indo. Vou te contar esses caras barbeiros, meu. Vai reto, vai reto, vai reto. A moral, mano. Vê, quando ela vai se ferrar, ele roubou o caminhão do cara, mano. Olha lá o cara, olha lá, pô. Que merda, véi. Pelo amor de Deus, mano. Calma, Renan, calma, calma. E vai indo pra fazenda. Calma, caralho, mano. Você acha que eu fico calmo com a coisa dessa? Caminho é um lixo, véi. Você é que roubou ainda que a gente não caiu direito. Ah, não, não. Não, agora tá subindo a subida aqui, véi. Subindo a subida. Com 30 toneladas. Pelo amor de Deus, mano. Vai descer a subida, vai descer a subida, Renan. Na moral, na moral, véi. Tá tudo pra carga, mano. Não consegui nem vender a carga, véi. Tá, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, o caminhão foi um barulhão dentro do motor. Ah, Neco, Neco, vem aqui. Faltou fumaça aí, mano. Tenta dar partida lá, Neco. Tenta dar partida. Peraí, peraí, peraí. Tenta dar partida. Deixa eu tentar dar partida, mano. Vai, vai, vai. Ixi, mas é que batedeira, rapaz. Tá de punhadeira esse negócio aí, ó. Nossa senhora. Ô, mas estourou o motor? Que barulho foi esse? Fabinho. Ninguém entra na marcha, não, mano. Fabinho, vai cair o motor. Vai cair o motor. Escuta o barulho. Olha lá, tá jogando óleo no escapamento, olha lá. Eu ainda acho que a gente tem que devolver. Faz o seguinte, então. Vamos levar ele lá pra sede. Só que, ó, alguém tem que ficar de olho no vizinho. Se ele ver, já era, cara. Mano do céu. Ah, deixa ele ver, mano. Eu bato nele com o caminhão e tudo. Ô, pera, ô, por que o nosso John Deere tá lá no meio da fazenda? Ué. Não sei. Ô, Neco, ó lá, é o nosso trator, mano. Ué, qual o vizinho que roubou, não? Não, você que roubou ele. Eu roubi o trator? Dele de quando? O trator não, mas você roubou o caminho. Eu vou te chamar por esse, se você não mudar. Você tem que parar de beber, você rouba e faz as cagadas. Me empresta esse trator aí, me empresta esse trator aqui. Pega aí, pega aí. Eu lembrei de uma coisa. Quando eu fui lá pegar o trator, eu esqueci a cachaça lá dentro, tava lá pegar. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai pra lá. Vai lá, eu tenho que conversar com o Neco. Vai pra lá, vai pra lá. Neco. Ei, rapaz. Ô, Fabinho. Tá, agora é uma coisa muito séria, mano. Você tem que falar com o Renan, é urgente, cara. Mano, o cara só tá querendo beber. Olha a cagada que ele fez. Se a polícia vim aqui já era, velho. O dono pega ele com o caminhão dele. Rapaz, vai dar de cacete pra tudo quanto é lado. Me ajuda aqui, faz a seguinte. Você pega, liga aí o giroflex aí do trator, você vem me escoltando aqui, mano. Vamos, tipo, cortar caminho. Vamos aqui por dentro, ó. Beleza, beleza, beleza. Calma, deixa eu fazer a volta, deixa eu fazer a volta. Meu Deus, o Renan carregou, cara. Toda minha canola tá aqui, ele quer me prender. Fala da mãe. Ixi, vai. Ah, deixa eu beber um gole dessa cachaça aqui. Ô, Renan. Oi. Ô, cachaça, vamos lá, ligeiro. Corre. Ô, tô bebendo um golinho aqui, mano. Pera, não tem mais. Meu Deus do céu. Esse cara me bota em cada uma aí, Neco. Vou te contar, mano. Rapaz, você tá fodido. Tchau, tchau, Renan. Vamos lá, vamos lá, Neco. Não tô indo, mano. Vai, vamos lá. Qualquer coisa, se precisar, né, puxa. Mano, eu tô com... Não, ele tá entrando no macho, mas toma cuidado que ele tá escapando, velho. Tem um barulheiro do carro. Dá pra dar quebra de asas no caminhão do vizinho? Mas ele tá andando aqui. Ô, Fabinho, vai dar quebra de asas. Não, ele anda, velho, mas ele tá escapando na marcha. Tá fazendo barulho. Ih, desligou, desligou, desligou. Ah, ih. Ih, Fabinho, você ficou desprezando meio da rodovia. Ah, velho, pelo amor de Deus, mano. Véi, eu vou picar o pedestre nesse caminhão, mano. Não vem, mano. Fica de olho, fica de olho. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Calma, calma. Tenta dar partida. Não quer ligar. Ô, Fabinho, mas você parou no meio da rodovia. Se a polícia rodoviária vim... Aí, ligou, ligou. Calma, vamos tentar levar ela pra sede. Leva o caminhão embora, pô. Anda, Lox, senão eu vou bater no traseiro desse caminhão. Para, Renan. Você bebeu. Para, mano. Tenha limite. Não, vou... Não, mano. Eu tô nervoso com esse caminhão. Já me deixou na mão, já. Você tá com mais álcool no sangue do que... Além da gente roubar o caminhão, ainda não veio bom. Apagou, apagou, apagou. Ô, o Renan tá com mais álcool no sangue do que um tanque de carro. Né, cara? Eu vou beber minha cachaça aqui pra desestresar. Você é louco, rapaz. Tá bebendo mais que a Opala veio 12, rapaz. Não, galera, deixa nos comentários. O que a gente tem que fazer com o Renan? Mano, ele tá muito alterado, galera. É, ele só bebe alterado. Apesar que ele nunca foi certo, mas... Não, nunca foi certo, mas hoje... Olha, ele colocou até o nome dele, Renan Voadão. Olha lá, o que que tá acontecendo? É, olha lá. Eu acho que é porque eles só andam rolando. Ó, onde que ele tá indo, Renan? Renan! Oi, oi! O que que ele tá fazendo, né? Onde você tá indo, barata? Vocês podem ter medo de se concentrar aqui? Vamos logo, antes que esse vizinho venha. Vamos logo. Ó, eu tô indo pra fazenda, velho. Vocês estão em pro lagar errado aí, mano. O pessoal, seu fio passa aqui, vocês estão ferrados. Ô, Renan. Ô, ele tá indo pro lagar errado, velho. Não é por aí, não. Ô, Fabinho. Eu tô achando que ele tá meio louco. Ele vai no rio pescar na barinha lá, ué. Porque lá só tem o rio. Ó, você tá indo pra fazenda errada, velho. Tá, Neco, faz o seguinte. Vem aqui, vem aqui. Ai, não quer subir, Neco. Você vai ter que empurrar. Apagou, apagou de novo. Peraí, 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 peraí. Vem empurrar. Calma pra não estragar, Neco. Calma, calma. Vou devagarzinho. Ih, devagar. Só dá uma pancada que abre tudo. Olha que legal. Vai, 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 vai. Puxa, calma. Tá, mas vocês conseguem devolver esse caminhão? Vai dar um jeito. Não é esperto. Não é esperto. Ah, empurrei que apagou. Vai falar o seguinte. Enquanto, enquanto você vai, enquanto eu vou lá conversar com o vizinho lá, você pega e entrega o caminhão dele rapidinho lá, pra ele não ver a gente entregando o caminhão. Você fala pra ele, se ele pediu no teu caminhão dele, você fala que, sei lá, a gente... O que é que deu? Você não vai tirar a canola, não? Vai deixar ir pro vizinho? Ah, é verdade. Tem a canola. Ih, Fabinho. Deu ruim, hein? Tá, vamos arrumar esse caminhão pra ele. Vamos lá, cadê o... Cadê na sua oficina? Ô. Ah, mas não, na boa. Renan, o que você fez com a minha oficina? Eu, eu fiz, eu... Ah, mas que ele trocou por pinga, Fabinho, certeza. Meu Deus, vou te falar, Renan. Puta que vó de pariu, Renan. Olha o que você fez, né? Fabinho, vamos falar o seguinte. Eu não posso falar pra ele que eu troquei numa caixa de cachaça. Vamos, vamos. Você monta no caminhão lá e dá partida, ajuda no que pode lá, que eu vou empurrar o caminhão de ré. Aí nós põe ele lá de baixo pra descarregar. Vamos colocar dentro um negócio de feno que dá pra esconder ali dentro, ó, Neko. Dentro do galpão. Não, mas a gente tem que devolver, o vizinho vai dar falta dele. Tá, mas a gente vai ter que arrumar, ele vai ver que a gente tá com ele. Vamos fazer a volta ali, ó. Ó, deu partida. Pera, vou tentar guardar lá. Você já pega a chave e tudo lá. Ou liga pro mecânico, sei lá, mano. Fica qualquer coisa. Me ajuda ali. Puta que vó de pariu. Ah, eu tenho uma coisa que resolve isso daí. O quê? Põe a cachaça no lugar do óleo dele, que o bicho fica turbinadão. Eu vou lá buscar a caixa de ferramenta, Fabinho. Aqui, tá aqui dentro, ó. Ó, tá legal que o Camus falou que eu junto com o galpão. Nem vai ver, nem vai ver. É, ó, é. Nem Camaleão, o Camus. Tá no meio do feno. Oi. Ó, eu vou lá chamar o vizinho, mano. Aonde que tá a caixa de ferramenta, Fabinho? Tá dentro do barracão? Tá dentro da coletadeira, na TC. Vou lá chamar o vizinho, Fabinho. Não, chama o vizinho, você tá doido? Ô, Nana. Vou lá chamar ele. Você quer ir preso? Eu vou chamar ele, eu vou chamar ele pra beber uma cachaça ali no bar. Não, Renan, não vai, não. É, a não ser, o Fabinho, sabe o que dá pra nós fazer? Hã? Manda o Renan levar o vizinho pra tomar uma no bar do, 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 da grampola lá e depois a gente vai lá pegar ele, né? Ô, seus babaca, porque esse caminhão aqui não é das tofinhas, é do Felipe, mano. Tomara que ele não tá aqui. Se ele tiver, ele vai vir aqui xingar a gente. Ih, rapaz. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe, mano? Meu Deus do céu, tomara que ele não vem aqui. Ele vai vir a entender pediúntico que a gente tá fazendo. Ih, rapaz, fodeu tudo, hein. Fabinho. O quê? Ferramenta. Trouxe, trouxe, vamos lá, vamos mexer. Você pega aí. Aqui no barracão. Tá, vamos lá arrumar. Você não sabe ali, ô, ô. Cuida pro Felipe, não vem aí, Renan. Se ele vir aqui xingar a gente, tá ferrado. Um bricunho. Ai, meu Deus do céu. Pega aí, pega aí, pega. Ah, o Felipe não, 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 não. Tá, vai lá, vai lá, vem. Ô, não, mano, na moral, o Felipe é meu bodão, velho. Eu não falei isso dele, não. Ô, ô, Fabinho, ô, Fabinho, vai lá, entra, entra debaixo do caminhão lá e vê que chave que eu preciso. Calma, ai, 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 pronto, tô aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu, é muito apertado, calma, calma. Ah, legal que eu buguei o mapa. Passa, passa uma... Ih, né, que o negócio aqui é 32, mano, estrelinha. Manda aí, manda aí. Pera aí, pera aí, pera aí. É o cardan aqui embaixo, filho. Calma aí, calma aí. Manda aí. É o cardan, né, que é o cardan, só que tá estragado, ó. Tem que trocar aqui o rolamento dele. Beleza, beleza, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. É a cruzeta, a cruzeta, deixa eu arrumar a cruzeta aqui. Aí, aí, pega. Acosta o... Ah, é essa de ser gosta aí, mano. Tô bravo com o negócio aqui. Acosta o rebomber cada parafuguzeta. Ô, seu asno, não funciona não, vai rodar o cardan lá, ô. Você quer me matar, Renan. Quer matar o outro lá de baixo, rapaz? Ah, tá pronto, tá pronto, vê se funcionou lá, Neco. Liga lá, liga lá. Vai lá, vai lá, testa aí, ô. Ah, mas é o cachorro. Ele tá bêbado, sai, ô, Renan, sai, ô, para. Sai. O que foi? Sai daí, ô, descarrega, velho. Sai. Eu sei o que eu tô fazendo. Sai daqui nada. Não, não vou descer, não. Sai da frente. Testa aí, rapaz. Sai da frente. Sai da frente. Testa aí, ô. Não vou, não. Sai daí. Liga pro Felipe. Chama o Felipe lá, então, Neco. Vamos falar que ele roubou o caminhão dele. Chama o Felipe. Cadê o Felipe? Ah, vamos ligar. Felipe, Felipe, tá aí, ô, Felipe. Ó, tem um cara roubando seu caminhão aqui, ó. Ô, ô, passou por cima de mim, rapaz. Você é doido, o Renan tá doido. Cadê o Felipe? Felipe tá aí, não? Ai, meu Deus do céu. Esses caras são tudo cachaceiros. Ô, 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 Fabinho. Hã? Eu acho que é melhor não ligar pro manicômio, hein. Ligar pra quem? Pro manicômio, só mais barato. Lá o tratamento é grátis. Quem que é esse? Manicômio. Lugar pra louco. Lugar pra louco. O cara tem que internar. Onde você vai pro caminhão, Renan? Não, não, não. Volta aí, volta aí. Não, 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 não. Ei, rapaz. Alguém segura esse louco aí, ó. Meu Deus do céu. Aí, vai. Ó, Renan, você faz legal o negócio. Sai. Vai capotar o caminhão aí, ô. Ô, ô. Vou te contar, hein, rapaziada. Vou te contar. Rapaz do céu. Rapaziada, ó. É o seguinte. Nós vamos internar o Renan. Eu não sei. Deixa nos comentários o que a gente fala. O cara tá doido, velho. O que eu tenho que fazer com o Renan? Vai capotar. Faz isso não, faz isso não, Renan. Eu não, 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 não falo nada. Tá, é o seguinte, ó. Rapazada, eu preciso muito da ajuda de vocês. Deixa nos comentários. O que eu tenho que fazer pra esse bêbado, esse cachaceiro, parar de ficar... Olha lá, ó. Ih, rapaz. Ih, tá louco. Ela vai arregaçar a garagem. Vai, vai ajudar sim. Ó, galera. Então faz o seguinte. Pra você me ajudar, ativa a notificação e se inscreve no canal aí. Que em breve a gente vai ver o que vai fazer com o Renan, beleza? Então é isso aí. Outra coisa. Até o próximo vídeo. Valeu, Renan. Falou, mano. Tem que chamar o vizinho, né? Não dá pra polícia, qualquer coisa, mano. Falou, Fabinho. Outra coisa. Deixa o like aí pra nós ter dinheiro pra internar o Renan lá. Beleza, beleza. Like pra internar o Renan, hein, galera? Paralho. Que assistiu até o final, comenta a hashtag Renan Cachaceiro. Vai lá. Fui.